É a fonte do funk, ô mané, ha 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 Vixe Maria, tu tem mó cara de quenga Ô Maria, tu tem mó cara de quenga Tem na Big Banga, Big Big Banga 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 Tira foto da tua xota pra botar na minha parede Pra todo dia lembrar que eu já te enconvei o cacete Se uma imagem vale mais que dez palavras Então cala a boca e vem sentando na minha vara Vem quicando na minha vara Se acabando na minha vara Eu não te explano, tu me fortalece e vai seguir na caminhada Vem quicando na minha vara É Se acabando na minha vara Eu não te explano, tu me fortalece e vai seguir na caminhada Sensual, do charme fatal Empina o bundão que eu te salto ao pau Que ela é foda sentando na pica Ela é pica sentando no pau Que ela é foda sentando na pica Ela é pica sentando no pau No pau, no pau, no pau Foi no pau, no pau, no pau Legal E aí DJWA, já esquecendo a vinheta hein Pagabu Vixe Maria, tu tem mó cara de quenga Ô Maria, tu tem mó cara de quenga Vem na Big Banga Vem na Big Banga Vem na Big Banga Vou tirar foto da tua xota pra botar na minha parede Pra todo dia lembrar que eu já te enconvelho o cacete Se uma imagem vale mais que 10 palavras Então cala a boca e vem sentando na minha vara Vem quicando na minha vara Se acabando na minha vara Eu não te explano, tu me fortalece e vai seguir na caminhada Vem quicando na minha vara Se acabando na minha vara Eu não te explano, tu me fortalece e vai seguir na caminhada Sensual, um charme fatal Rimpi no bundão que eu te salto ao pau Que ela é foda sentando na pica Ela é pica sentando no pau Que ela é foda sentando na pica Ela é pica sentada no pau No pau, no pau, no pau Foi no pau, no pau, no pau Legal E aí, DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein? Para a rua É a fonte do funk, ô mané Ha, 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 ha E aí, DJ WA E aí, DJ WA